O Igor Girão, ele pergunta aqui, Tio Chico, qual a sua opinião sobre o atraso nas entregas das 400 da Triumph? E aí, por coincidência, eu não ia nem comentar isso, tá? Eu não ia nem comentar, mas, por coincidência, eu recebi uma mensagem há alguns dias, acho que foi sexta-feira, de um inscrito meu, que é muito querido por mim, não vou dizer de onde, porque senão vai ficar muito fácil identificar a concessionária, e ele já estava há quase quatro meses, ou há quatro meses, esperando a, eu acho que ele escolheu a Scrambler 400X, não lembro se foi Speed ou Scrambler, e ele falou assim, seguinte, Chico, isso ele já estava na expectativa, quando a moto chegou na concessionária, porque as motos fizeram um tour pelo Brasil, indo por cada concessionária, para que as pessoas pudessem vê-las, e essa moto passou na concessionária, e essa pessoa, ela foi lá, viu, me mandou fotos, e a gente conversa sempre, né? E eu disse até para essa pessoa, porque ele estava interessado em pegar um abadiade, e aí ele não gostou de alguns processos lá, de demora, tal, enfim, gostou de alguns processos, desistiu e foi para a Triumph. E lá ele fez o pagamento, mesmo sabendo que eu não recomendo, mas ela, essa pessoa, ela fez o pagamento, ficou na fila, e quando chegou na sexta-feira passada, esperou quase quatro meses, ou quatro meses, e veio já dizendo, ó, desisti, pedi meu dinheiro de volta, e comprei uma CB500X. Ele conseguiu uma CB500X que estava aí no estoque, deu sorte, sorte mesmo, tá? Sorte, foi pura sorte, conseguiu uma CB500X, botou mais uma grana, e levou, bastante grana, né? E levou uma CB500X. E é o seguinte, o que que eu disse, antes dele me responder, qual foi a situação? Eu disse, olha, você fez uma excelente escolha, você fez uma excelente compra, porque a CB500X, obviamente, é mais cara, mas é bicilíndrica, tem 50 cavalos, todo mundo sabe que eu adoro essa moto, que é uma moto coringa, tem a vantagem de ser excelente no meio urbano, e na rodovia, tem um custo de manutenção baixo. Então eu falei, cara, você fez uma excelente escolha. E eu falei ainda assim, e a minha visão é que eu não vi má fé na concessionária. Antes dele me responder, tá? Eu falei isso. Eu não vi má fé na concessionária, muito menos na Triumph. Eu não vi má fé. E eu repito pra vocês, eu não vejo má fé nesse atraso. Eu acho, e aí é um achismo, mas eu tenho pensado de forma muito empática com a Triumph. Mesmo eu achando muito errada, e absurdamente errada, essa forma de cobrar dinheiro pra entrar na fila, porque isso é um baita de um negócio pra uma concessionária. Triumph. Então não recomendo a você que tá aí na fila dar mil reais, seja um real, não interessa. Não dê nenhum valor pra ficar na fila, porque a partir do momento que você deu o dinheiro, tem que ter prazo. Tem que ter preço fixo. Pagou, já firmou o acordo. Legalmente é isso. A partir do momento que você deu o calção, firmou o acordo. O preço tem que ser definido, e o prazo de entrega também. Não tem esse negócio de, ah, não sei quando eu vou lhe entregar. Não sei por quanto vai chegar. No caso da Triumph, eles prometem, e aí eu acho legal, é que eles prometem o preço tal. A Triumph tem feito essa prática. Show. Mas não sabe quando vai se entregar a moto. E aí ocorreu um atraso, e agora parece que tem mais um atraso. Então, esse meu inscrito, ele não tolerou mais. Mas o ponto positivo, aí deixa eu só concluir o que eu falei pra ele. Eu disse, olha, eu não vejo má fé da concessionária e da Triumph. E eu dei duas possibilidades. Ou eles estão com um problema de homologação, ou eles estão com um problema sério logístico. Deve ser essas duas coisas. E mandei a mensagem pra ele. Falei, agora há pouco. Agora à noite. E ele tinha me mandado sexta-feira. Aí eu consegui falar com ele hoje. E aí ele me respondeu hoje. É uma pessoa muito querida. Gosto muito dele. Ele sabe disso. E ele fez, Chicão, é isso aí. Segundo a concessionária, o problema é homologação. Parece que é homologação. Nem a concessionária sabe direito o que é. Mas falou que muito provavelmente o problema é homologação. E aí faz todo sentido. Por quê? Esse ano, galera, os laboratórios de homologação estão com a fila lotada. Porque o deadline, ou seja, o limite, o tempo limite pra homologação das motos para o Promote M5 é 31 de dezembro de 2024. Se essas montadoras não conseguirem homologar algumas motos até esse período, vai dar zerda pra montadora. Então a fila da homologação tá repleta de marcas de motos, de modelos. Então a Triumph, ela pode estar passando por essa dificuldade. Então eu repito, eu não vejo uma fé. Se você tá, se você, e provavelmente algumas pessoas vão receber alguma notificação de atraso. No caso da Triumph, eu não vejo uma fé da Triumph. Eu acho que ela se precipitou. Aí foi um erro de estratégia, mas eu não vejo. Ah, vamos fazer isso e vamos enganar as pessoas. De forma alguma, não entendo. E se tivesse, se eu percebesse isso aqui de má fé, eu falaria aqui, sem medo de ser processado, quer que seja, falaria mesmo. Porque eu tô no meu direito de expressão e seria leviando até uma marca fazer isso. A gente percebe nas atitudes da marca. Mas no caso da Triumph, eu não percebo isso. Por quê? Eu acho que foi um erro estratégico de marketing. Eles tinham a certeza de que teriam homologação ou por alguns prazos que eles podem ter recebido. E aí, eu acredito que no laboratório ou na burocracia, porque o Brasil é cheio de burocracia, pode ter ocorrido um atraso na burocracia do Estado, do governo. E que a própria Triumph, ela não tem como controlar isso. é atraso da burocracia brasileira. E aí acontece esse problema. A Triumph, ela avisou desde o final do ano passado que as motos seriam lançadas, seriam vendidas no início desse ano. Então, provavelmente, eles sabiam. Por mais que você diga assim, pô, mas eles já deveriam imaginar que tinham uma margem de dazerda. Mas eu acho que até com essa margem de tempo de dazerda, o governo, o Estado, ou o que quer que seja, a burocracia, atrasou. Isso acontece, gente. Na indústria, mesmo quando uma montadora, ela tem uma... ela prevê uma margem de atraso, ainda assim, essa margem pode ser duplicada. Às vezes, até triplicada. Isso foge do controle da montadora ou da indústria por causa da burocracia deste país maldito. Os burocratas desse país que geram esse problema. Então, eu não estou fazendo a defesa à Triumph, mas a você que comprou uma moto da Triumph e essas 400, eu, sem vínculo nenhum com a Triumph, eu digo para vocês, não vejo uma fé da Triumph, não vejo uma fé da concessionária, muito pelo contrário. Eu acredito, e eu não posso cravar, acredito que é uma burocracia do Estado e que está gerando esse atraso das motos. E não por incompetência da Triumph. E não por incompetência do processo deles, que eu acho que eles tinham quase que a certeza de que conseguiriam colocar as motos para vender nesse período, mesmo imaginando um atraso. Então, ocorreu o primeiro atraso, eles falaram, vai atrasar. Só que aí, vai atrasar mais uma vez. A gente percebe quando tem má fé nisso aí. No caso da Triumph, eu não percebo. Foi isso que eu falei para esse meu inscrito e ele me respondeu exatamente isso, que acredita, pela própria concessionária, falou que seria homologação. E ele falou que pediu o dinheiro de volta, no dia seguinte eles devolveram o dinheiro. Então, você percebe que a marca, ela está pronta para devolver o dinheiro. Quando tem maracutaia e má fé, a marca demora para devolver o dinheiro, aí pede 30 dias, 60 dias para devolver. A gente já viu isso, num passado bastante recente, uma marca fazendo isso. Basta pensar um pouquinho que vocês vão lembrar com a marca. E no caso da Triumph, não. Devolveu o dinheiro de imediato, a concessionária imediatamente devolveu, no dia seguinte, menos de 24 horas, devolveu o dinheiro para o meu inscrito e está tudo certo, ele ficou satisfeito. Ainda disseram, poxa, se você puder, volta para cá quando as motos estiverem aqui para você comprar a moto. E ele me disse que ficou satisfeito com o atendimento, também entendeu que não foi má fé. Então, qual é a mensagem que eu dou para você que está na fila, foi trouxa, pagou mil reais, é um trouxa, você é um trouxa. Eu continuo dizendo aqui, você deu mil reais para ficar na fila, você é um trouxa. Mas, independente disso, de você ser um trouxa por dar mil reais para ficar na fila e estar quatro, cinco meses na fila esperando, a Triumph não está fazendo isso para te enrolar. Ela não está atrasando as motos de propósito para te enrolar. Muito provavelmente, eu acredito nisso, eu não tenho certeza, nem estou cravando, mas eu já conheço essas situações da burocracia do Brasil e da indústria. é uma burocracia que a Triumph está sofrendo com isso, infelizmente. Mesmo ela já tendo previsto um atraso, eu acho que deu zerda e a Triumph está sofrendo com isso e eu tenho certeza que a Triumph, assim que ela puder, ela vai liberar essas motos, mas não é culpa da própria Triumph. Falo isso sem ser patrocinado, sem ter vínculo com a marca, eu falo isso porque eu sei que tem muitas pessoas que estão na fila, vão ficar chateadas, vão pensar que é a Triumph que está querendo sacanear, não, eu não vejo isso, eu vejo que é uma burocracia e que a Triumph está sofrendo com a burocracia brasileira. Então, quem puder, aguarde, espere, as motos são legais, as motos têm um perfil ótimo, vocês vão continuar sendo um bando de trouxa que está aí na fila pagando mil reais, mas as motos são boas. Então, aguardem, tenham paciência e parabéns a Triumph por ter feito a devolução no tempo devido para todas as pessoas que querem a devolução do dinheiro. a Triumph ter feito isso de forma muito correta. Música 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 Música